O nosso tabuleiro eleitoral, a gente já muda aqui o nosso cenário, Pedro Duran, pra viajarmos, então, pelo Brasil. E aí, como é reta final, o que a gente vai fazer? Até o fim da semana, Pedro Duran vai nos levar pelas regiões do nosso país pra mostrar como estão as disputas para as prefeituras das capitais brasileiras. Hoje, o nosso destino é qual região? A região que é dona das praias mais maravilhosas do Brasil. A gente vai pro Nordeste brasileiro acompanhar como é que tá o cenário em nove capitais por lá. E aí, Carol, olha só, dessas nove, seis podem ter a eleição resolvida já neste domingo, já no primeiro turno. E é justamente com elas que a gente vai começar aí mostrando um pouco dessas cidades que estão na nossa lista. Vamos ver aqui quais são elas? Olha aí, São Luís, Teresina, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza. São as cidades pra onde a gente vai viajar hoje e onde a gente vai mostrar qual é a situação do tabuleiro eleitoral. Pra gente poder começar, Carol, eu vou trazer aqui uma cidade importante, que é Recife, onde você tem o candidato do PSB, o atual prefeito João Campos, com 73%. Gilson, que é ex-ministro do Jair Bolsonaro, não decolou, tá lá com 12%, ficou em segundo lugar. Cenário muito parecido em Maceió também, onde você tem o prefeito JHC, o João Henrique Caldas, com 70% também, isoladíssimo ali na liderança, o Rafael do MDB também não conseguiu até agora avançar. Cenário projetado de primeiro turno em Maceió. Salvador, na Bahia, o atual prefeito também tem vantagem. Vamos ver o Bruno Reis, olha onde ele aparece, com 67%, isolado, isoladíssimo também em primeiro lugar. Geraldo Júnior, vice-governador do Estado, candidato do Lula, apoiado pelo PT, não avançou 9% ainda. A eleição na Bahia sempre pode mudar de última hora, mas por enquanto o cenário é bastante confortável pro Bruno Reis. É interessante no caso da disputa em Salvador, que ela também serve de termômetro pra uma avaliação do governo do Estado, né? Exatamente, ela é uma forma daquele soteropolitano poder dizer o que ele acha sobre o que está acontecendo na gestão do governo do Estado. E agora a gente vai pra uma outra cidade, que é São Luís do Maranhão, onde você também tem o prefeito, cadê ele? Olha lá, o Eduardo Braide com 58% e o... opa, eu estou aqui na frente do Duarte Júnior. Duarte Júnior, que é aquele que conseguiu fazer a chapa de A a Zinco, juntando do PT ao PL, nem isso foi suficiente pra conseguir ajudar ele a avançar um pouco. Então, o Braide tá com 58% lá na frente. Agora, antes da gente passar pra próxima capital, preciso trazer uma notícia do final de semana, que foi a prisão da primeira dama de João Pessoa, esposa do Cícero Lucena, a Laura Emília Lucena. Se a gente tiver a imagem pra mostrar isso, olha aí, ó, a Laura Emília foi presa na manhã de sábado, ela é alvo de uma investigação sobre o aliciamento violento de eleitores e organização criminosa nas eleições municipais. Como se tivesse negociando cargos ali na prefeitura pra poder ajudar a eleição do marido dela. O Cícero Lucena foi a público, disse que não tem nada a ver com isso, que essa história não é verdadeira, que são ataques políticos, essa investigação. E como é que tá o Cícero Lucena no tabuleiro eleitoral? Tá bem posicionado. Por enquanto, antes dessa operação, a gente tinha o prefeito de João Pessoa ali, ó, com 51%. Ainda não sabemos qual é o efeito que vai ter nos números a prisão da esposa dele. Mas, por enquanto, a situação dele é bem confortável em relação aos principais oponentes. Passadas essas primeiras capitais, onde a gente tem um cenário de prefeitos na frente, a gente vai pra uma outra capital que não é o prefeito que tá na frente, mas também pode ser decidida no primeiro turno, que é Terezina, capital do Piauí. E a gente tem em Terezina o Fábio Novo, que é o candidato do PT, que também tem o apoio do Rafael Fonteles, do Wellington Dias, governador, ex-governador, do presidente Lula, com 47%. 47%. Isso porque, ó, onde tá o prefeito, doutor Pessoa? 4% ali atrás. Trocou de partido durante a campanha, tá mal avaliada, deu cabeçada no adversário do PSOL durante o debate eleitoral, não avançou. O prefeito é a exceção que comprova a regra no caso de Terezina, né? Agora a gente vai pra mais uma cidade, chegando nas três últimas cidades, onde a situação tá um pouco mais embolada. Vamos pra Fortaleza? Essa eleição é curiosíssima, recomendo a todos que acompanham, porque o tabuleiro tá mexendo todo dia. E olha quem tá na frente, o André Fernandes, do PL, que tava lá em terceiro, quarto lugar, passou todo mundo e foi lá pra frente. O Evandro Leitão, que é o candidato do PT, que também tava ali atrás, voltou pra frente, tá com 22%. Capitão Wagner, que tava liderando a disputa até semana passada, agora tá em terceiro lugar com 20%. E o que explica essa movimentação de peças, hein, Pedro? Aqui, especificamente, você tem claramente o apoio do Bolsonaro e o apoio do Lula pesando na disputa. Combinado com uma avaliação ruim do atual prefeito. O Sarto tá com 18%, pode não chegar nem no segundo turno e ainda distante desses líderes da disputa. Mas a coisa tá muito embolada em Fortaleza, não dá pra fazer nenhuma aposta por enquanto. Vamos pra Natal, no Rio Grande do Norte, ver qual que é o cenário por lá? Aí a gente tem, Carol, duas cidades onde o apoio dos atuais prefeitos não tem garantido o avanço. Então você tem, em Natal, o Álvaro Dias apoiando o Paulinho Freire, do União Brasil. O atual prefeito não pode se reeleger, mas o Paulinho tá em segundo lugar. É o Carlos, do PSD, que tá na frente com 32%. E a Natália Bonavides, ali, do PT, com 19%. E agora a gente vai pra Aracaju, onde o Edvaldo Nogueira, que é o atual prefeito, também não pode se reeleger. E tá apoiando o Luiz Roberto, que tá em terceiro lugar ali, ó, do PDT, com 15%. A Emília, do PT, candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tá na frente com 30%. E aqui você tem a Iandra, do União Brasil, com 20%. Além da Daniela, do MDB, é mais uma eleição onde as mulheres acabam se tornando protagonistas, Carol. Viajamos hoje, hein? Viajamos. Que bom, vamos fazer assim, viu? Durante toda essa semana, tem cobertura especial aqui da CNN Brasil, durante o fim de semana, pra te deixar muito bem informado sobre eleições municipais. Nessa reta final, o que a gente tem que observar, Pedro? Carol, agora é a semana do voto útil. É a semana onde o eleitor vai tomar a decisão efetiva do voto dele. O cenário ainda pode mudar. O peso dos padrinhos pode aparecer nesta semana, quando o eleitor indeciso vai apostar quem ele quer eleger, por conta daquele que tá por trás do candidato, ou do presidente, ou ex-presidente que apoia. Então, tudo isso é bastante importante pra gente ficar de olho. E a curva vai mudar muito ao longo da semana. Tem muita pesquisa, aliás, por aí. Pedro Duran, nosso analista, falando sobre eleições municipais aqui com a gente. Valeu, Pedro. Hoje tem entrevista, né? Hoje tem entrevista. A gente vai entrevistar o candidato a vice da Marina Helena, candidata do Partido Novo aqui em São Paulo. Coronel Priel vem aí. Três e meia da tarde no YouTube e também à noite na CNN.